Simbologias da arte funerária Arte tumular ou arte funerária é o termo utilizado para referenciar obras, artes, decorações, vulgarmente de pedra ou ferro e que se colocam sobre as sepulturas, campas ou chazigos nos primitérios cristãos. A pedra é desde sempre o material mais utilizado, dada a sua durabilidade e também porque permite criar obras de alto valor artístico. O termo símbolo tem origem em grego, um objeto que serve para evocar algo. É um sinal representativo, um recurso de comunicação em que se associa um objeto, um ser vivo, a uma ideia ou a um sentimento. Muitas vezes é mesmo uma metáfora, uma relação de semelhança que, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, como escreveu Luís de Camões, ou a polva branca como símbolo da paz. Muitos símbolos, pelo contexto em que se produzem, só são compreendidos dentro desse mesmo contexto, como é o caso dos cemitérios cristãos. Por exemplo, na porta dos cemitérios, geralmente ferro fundido em cima, encontramos uma caveira que lembra a precariedade da vida, ou seja, o apelo a viver também o dia. Na parede, encontramos perto da porta quase sempre fogaréus, simbolizando o fogo, o lume e a luz que não se apaga e a cruz, sinal da inundade cristã. Um dos motivos mais repetidos são as flores, como símbolos da vida eterna, de beleza, de nobreza e também de fragilidade. Mas temos mais, como a ampulheta, que representa o tempo que vai passando e um alerta para os vivos. Quando a ampulheta tem asas, indica que o tempo voa. Uma coroa de flores com laços simboliza uma homenagem e, dada a sua forma sem princípio nem fim, simboliza a eternidade. As tochas identificam-se com o sol, com a purificação, através do fogo. Quando a tocha está invertida, representa a morte. Os epitáfios, as inscrições nas pedras tumulares, representam um último adeus e são, por vezes, informações que se deixam sobre o falecido ou a falecida. A cruz é um símbolo da cristandade. A cruz cristã ou latina tem um braço vertical maior que o do cruzamento. A cruz da trindade, do trevo e da cruz da paixão representam sofrimento. Mas temos outros casos, por exemplo, os bombeiros, que apresentam machados que foram muito utilizados desde a Idade Média para registar o ato de derrumbar portas, então de madeira, e poderem combater o fogo. O pássaro de asas abertas simboliza a fênix, uma ave mítica, símbolo universal da morte, mas também do renascimento. No fundo, os bombeiros associaram o seu trabalho a uma ave que simboliza a superação. Mas também houve quem se fizesse acompanhar pelos cimbros da sua própria atividade ou profissão. E temos o padreiro, o produtor de fruta, o agricultor ou dono de terras, temos o marinheiro, o pedreiro e músicos. Mas hoje ficamos por aqui, ainda há muito por descobrir. Até à próxima visita! Legenda Adriana Zanotto